Bem-vindos ao Altar, vou jogar no Final Fantasy XV. Ok, nesse vídeo eu vou continuar mostrando o Custom Mark Tower. Agora vou fazer o mesmo truque para anoitecer. Pegar uma caçada noturna, esperar anoitecer. E depois, cancelar. Para não ter nenhum problema de eu estar passando por lá. E encontrar esses inimigos. Beleza. Aí, eu devia ter pegado esse smoothie verde de novo. Ao invés disso eu vou pegar essa refeição. Uma 80, ataque e 400 PV. Não é grande coisa isso aí. E eu vou enfrentar bombas de novo. Vai ser complicado. Aí, vocês vão poder ver por que é uma boa ideia. proteger contra trovão em Custom Mark Tower. Mesmo que tenha inimigos bem fortes lá. Bomba é uma coisa a se temer bastante. Só renovar o meu estoque. Não preciso tanta coisa assim. Eu comecei toda essa caçada, toda essa exploração com 56 mil de Gil. Vou acabar com 42. Mas, vai sobrar o meu estoque ainda. De bastante coisa que eu acabei comprando. Agora, vamos voltar para o acampamento. Eu já fiz um corte. E voltar para Custom Mark Tower. E... O que eu mostrei no vídeo anterior. Era a parte... Muito fácil. De Custom Mark Tower. Comparado com o que temos agora. Não era fácil de jeito nenhum. O que eu mostrei. Mas, na comparação. Aquilo lá era muito fácil. E isso aqui é complicado. Agora, vamos lá. Vamos de Chocobo. É pertinho, mas... Dá para evitar mais fácil o inimigo... Indo de Chocobo. Equipamento. Vamos assim mesmo. Aí, no vídeo anterior eu avisei que eu esqueci de pegar o item. É uma das coisas que eu vou fazer. O que vai envolver uma batalha. Não tem problema. Maravilha. Agora sim eu vou mudar para... Essa roupa. Que me permite correr sem... Essa vigor. Mas eu só vou usar isso por um tempo. Até chegar... Na parte nova. Continua a subir. Veja isso, pessoal. Ha, ha. Glorou no escuro. Porque... No caminho... Até... O ponto que eu avancei... O... Meu ponto de máximo avanço... Do vídeo anterior... Não vai ter mais inimigo... Novo. Mas eu não estou compreendendo. Só na área que eu falei que tinha um item que eu não peguei... Lá vai ter inimigo... Mas não é novo. É que eu não enfrentei antes, né? Aí, ó. Aqui, que era aquela super batalha cheia de bomba. Felizmente, não temos que enfrentar isso de novo. Aí, esse aqui é um truque que eu não sei se... A maioria dos jogadores de Final Fantasy XV sabe. Você pode sair no meio das dungeons... E salvar. E é totalmente recomendável fazer isso... Passado alguns pontos. Essas três dungeons que eu mostrei... Quer dizer, as difíceis. Custom Mark e Crash Home. Eu fui em duas viagens. Cavernas de Daurel. Baluvi, dá pra ir em uma. Rocha do... Havatog. Havagot, sei lá. Tem um acampamento, ó. É... Tem um acampamento, ó. Cavernas de Daurel. É recomendável em duas viagens. Mas não é porque é difícil. Eu explicarei isso... No momento certo, que vai ser lá no vídeo 62, por aí. Cavernas de Daurel, que já dava pra fazer aqui. E um pouquinho antes... É... Rocha de Havatog. Ou seja lá qual for o nome do local. Ok. É aqui que continuamos avançando, sem inimigos. E... Teremos uma batalha agora. E vamos lá. Tem item, mas é uma... Armadilha. Agora... Fique o que mesmo. Bom, esses caras aqui... Só dois. Bom, só dois é tranquilo, hein. Opa! Ládio! Faça isso! Esse aqui... Eliminei... Só sobrou... Um e o outro surgiu... Ou não... Nossa, eu não tava batendo em um cara... E apareceu um atrás de mim... Bom, enfim... Você já era... Maravilha... Agora vamos pegar a Durandal... Que é uma espada de mão única... Com elemento sagrado... Para o próximo... Que... Eu fui mais ou menos até a metade... Da dungeon... Quer dizer... Em termos espaciais é... É pouca coisa... Mas essa... Pouca coisa é... Muita coisa no final das contas... Vocês vão entender... Agora é só correr... Pegar elemento... Por que não? Magia... Não dá pra fazer nada... Ainda vai ter inimigo... Até chegar na parte nova... Peraí... Ah, sim... Já adianto... Eu vou baixar o som... Para o mesmo nível que é da batalha... Para uma parte bem longa... Porque... Vai ter muito ruído ambiente... Aí eu poderia ficar cortando... Diminuindo o som... Só das partes que tem esse ruído... Ambiente... Mas... É toda hora que tem... Então... Já deixa... Tudo... Com o som um pouquinho mais baixo... Vai ter alguns diálogos... Que vão ficar... Com a qualidade inferior... Não qualidade né... Mas... Vocês vão ter um pouquinho mais dificuldade de ouvir... Porque o som vai estar mais baixo... Mas é o jeito... Quase chegando... Correr sem engaçar vigor... É o que há hein... Essa roupa aí... É... Aumenta magia também... Mas eu não preciso aumentar magia... Aí... Em cada um dos cantos... Nordeste... Noroeste... Sudeste... Sudoeste... Tem... Essas... É... Pedras... Potenciais elevadores... Só um vai estar ativo por vez... Que... Aqui é o canto... Sudeste... É aleatório... Mas... Eu acho... Que... Começa pelas partes lestes... E se muito não me engano... As partes lestes... Não podem te levar... Para o caminho certo... As oestes... Eu sei que... Dá certo... E... Nas duas vezes... Que eu vou explorar esse lugar... Nas quatro vezes... Foram... O canto... Noroeste... Que deu certo... Mas... Em duas delas... Essa aqui... E o meu teste... No outro save... Também nessa parte... Foram o canto... Noroeste... Foi... Quase a mesma coisa... Mas eu acho que na outra vez... Foi... Canto... Nordeste... Depois... Noroeste... Aqui... Sudeste... Depois... Noroeste... É... Mas... No final das contas... Eu fui... Pro canto... Noroeste... Aí... Eu vou voltar... Pra Crash Home... Pra fazer uma caçada... Só que lá... Eu... Eu fui... Pro canto... É... Nordeste... Depois... Sudeste... E só então... Noroeste... Beleza... Inimigo não tem nada de novo... Mas são... Os perigos... E sempre... Num espaço reduzido... O que torna... Ainda mais eficiente... Você usar a estratégia do escudo... Porque... Quando os caras querem bater em... Em um aliado seu... Mas vai na sua direção... Você defende... E desloca os caras... Não apenas isso... Se você ficar apertando... É... Quadrado... Pra defender... Se um aliado caído estiver perto... Aí você cura ele também... Né... Aí aqui tem a opção de... Não... Só a opção... De... Pegar esse... Um canto aqui... Talvez haja alguma solução... Para os cantos lestes... Mas acho que não... Porque esse aqui é um quebra-cabeça... Você precisa pegar... Um caminho bem específico... Senão... Você vai se dar mal... Mas não tem canto certo... Nas... Partes lestes... Pelo que eu sei... Só nas Oestes... Eu mostro o caminho certo... Depois... Porque vamos ter que fazer... Essa parte do quebra-cabeça... Duas vezes... Aí... Da vez que eu... Tive que fazer três vezes... Que vai ser na caçada... Que eu vou fazer mais pra frente... Aí... É... Você cai... E um andar... Começa a ter um monte de inimigo... Já adianto... Gigante vermelho... Aí tem um monte de gelatina... Ereschigagal... Acho que é o Jimbo... Também pode aparecer... É a primeira... Eu tenho quase certeza... Que é obrigatório... Não tem como evitar... Você cair nesse primeiro andar... É a primeira vez... Até porque... No capítulo 15... Você pode... Querer... Ir pra esse andar... Não pra onde... Tem o chefe dessa área... Mas aí... Você sempre vai pra essa área... Aí você enfrenta esses inimigos que eu mencionei... Aí... Se você for de novo... Pra essa mesma área... Ou pegando o caminho errado... Ou pegando um caminho... Que simplesmente não tem... Outra opção... A não ser ir pra esse andar... Aí... Vai ser mais inimigo... Na primeira vez... Você enfrenta... Um Iron Giant... Não sei se eu falei dois... É... Um Iron Giant... Aí depois... Na segunda vez... São... Dois Iron Giant... Na terceira vez... Dois Iron Giant... E uma Nagarani... Ou outro inimigo parecido com a Nagarani... Na terceira... Na quarta vez... E pode ter uma quarta vez... Acho que são... Três Iron Giant... Nagarani... Mais gelatina... Ereste Gagal... Bicho Papão... Sei lá... O que mais pode ter... Mas você não precisa ir... Quatro vezes... Três... É o mínimo... Do mínimo... Do mínimo... A não ser que você erre o caminho... O que pode acontecer... Eu errei o caminho... No meu teste... No meu teste... Eu fui no limite... Eu gastei... Todo o meu dinheiro... Com recursos... Phoenix Dawn... Poção... Etc... Mas ainda assim... Eu consegui... Vencer essa Dungeon... Mas se eu tivesse... Feito isso aqui... Eu provavelmente... Terei regravado... Mas... Nossa... Deu trabalho... Gravar isso aqui... Rapaz... Se tá dando trabalho... Fazer o comentário... Imagina jogar tudo isso... Duas vezes... E algumas coisas... Eu tive que fazer mais de uma vez... Sim... Algumas coisas... Eu tive que fazer mais de uma vez... Que tem uma coisa... É... Depois que você vai pro... Último andar... Você... Volta... Pra aquela área... Que tinha os quatro... Chãos... Pra pegar um elevador... Aí você pode... Voltar pro mapa... E salvar... Você pode... Mas... Eu não faria isso... Aqui... Último andar... Porque se você... Precisa carregar o save... Ahn... Vai resetar... O quebra-cabeça... Tava tudo pronto... Pra que fosse o que... Tava certo... Mas se você... Carrega o jogo... Reseta... Então melhor... Não fazer isso... Eu vou com essa roupa... Porque aumenta a magia... E agora eu vou apelar... Tetramancia... Porque se o jogo... Quer ser apelão comigo... Eu vou ser apelão com ele... Também... Ó... Flan... Falei errado... Falei gelatina... Flan... Esse aí tem o... Gigante de... Gigante vermelho... Fusei uma tetramancia... Maravilha... Gigante vermelho... Eles são resistentes a... Todos os tipos de dano... Exceto armas reais... Magia... Eles são... É... Posso checar aqui... As resistências... Mas... Eu acho melhor... Você usar... Tetramancia... Eu sei... Eu sei... Se não me engano... Aí você pode usar... Translocação ofensiva... E técnica... Para você se proteger... Do ataque dele... Acho que eu vou... Matar eles na... Arma real mesmo... Não vou usar mais magia... Eu vou guardar a magia... Para o chefe... Porque esse cara... É bem forte... Sabe o... Jormungand... De... De... Crash Hobb... Então... Esse cara é bem mais forte... Mas... Esse gigante vermelho... Tranquilo... ... Eu... Quase... Ele me pegou... Droga... Eu... Fiquei em perigo... Mas o que acontece... Eu não fui tão... Cuidadoso... Com ele... Agora... Só... Só... Deixa eu checar uma coisa... Sobre... ... O chefe... As resistências elementais... Porque eu esqueci de pesquisar isso... Mas eu falo na hora certa, não agora Beleza Pronto Esse aqui é o tal último andar que eu tava mencionando E podemos pegar o elevador Mas antes Vamos por essa passagem aqui Ok E essa passagem Nos leva para Resolvi fazer um drama Suspense Uma porta trancada que você não pode abrir Até o capítulo 15 Mas é só isso que tem Aí vamos pegar esse elevador Isso vai nos levar para aquele andar Que foi o meu máximo avanço No vídeo anterior Que tem os quatro Chãos Aí Se você der azar Você pega uma parte leste Que aqui no caso seria Nordeste Mas não, aqui vou pegar o noroeste Vamos lá Você pode voltar para o mapa Para renovar a refeição E eu acho que talvez até para descansar Se bem que é Se bem que você renova a refeição Você não precisa descansar É, você poderia descansar para ganhar experiência É, poderia Quer dizer Quer dizer Então Eu não sei Descansar Eu sei voltar para o mapa Salvar Renovar a refeição Isso não reseta o quebra-cabeça Descansar não sei Carregar save Sim Reseta Então não adianta você deixar Tudo certo para ser uma parte Noroeste E salvar o jogo Porque se você tiver que carregar Vai resetar Agora só nos resta Noroeste E é esse Maravilha É uma sensação De alegria Inexplicável Para quem não jogou essa parte Você vê que Vai para uma parte Boa Desse quebra-cabeça Mas ainda não acabou Eu pedi a Deus O Delixir no Ignis O Própito Eles podem ser úteis Em batalha Só não faço questão De revivê-los Aí vai ter uma batalha Que Vai justificar Eu Querer usar o Proteção contra o trovão Bombas Aos montes Calma pronto O Exit foi fechado Nós podemos desfechá-lo Certo, Noct? Noct? Como eu deveria saber? Nós vamos pensar de algo Apenas relaxar Parece que o tipo de relaxamento Para você Não Para vir para cá Vai ter uma batalha Não se preocupe Deve ser Apenas relaxar Contra Bicho Papão Contra Bicho Papão Não Ereschikagau Ou sei lá das contas É esse seu nome É Quer dizer Talvez esteja pronunciando Incorretamente Ereschikagau Ereschikagau É isso? É Tava falando errado É Ereschikagau Ereschikagau É esse o nome Tem uma referência mitológica Que depois eu explico Futuramente Ah, é o inimigo do Lightning Returns Também Além do Final Fantasy XV Se bem que aqui Só apareceu A Essa referência Ué, cadê? Mas é isso o nome dele, né? Sei lá, não consegui confirmar Que só aparece No Google Lightning Returns E Final Fantasy XV Eu coloquei Ah, peraí O autocorrect Foi para Final Fantasy XIII Não 15 É o mesmo nome Ereschikagau Ereschikagau Gladiolus, faça isso E aqui vale bem a pena Usar o escudo Aí você junta a galerinha Em torno de você E usa a técnica do Gladiolus Funciona muito bem Ainda mais que esses inimigos São vulneráveis Espada de mão dupla Olha a pilha de corpos Que eu fiz Valeu, Gladiolus Maravilha Eu tô sendo bem cuidadoso Eu não quero errar o caminho Mas é isso aqui mesmo Última coisa que você quer aqui É errar o caminho Então não erre Mas depois que eu sabia já O que eu tinha que fazer Nas Quatro vezes que eu vim pra cá Eu acertei o caminho sempre E era o mesmo Mas pode O caminho sudoeste Também serve Eu acho que Na verdade o sudoeste É parte desse caminho aqui Se eu não precisar ir tudo Só vai uma parte Salvo engano Só uma parte Que você pode errar o caminho É isso A gente confirma aqui Ah Dá esse problema O pessoal tá tudo lá em cima E não dá pra usar a técnica Eles não podem te ajudar Bom, Ignis desceu Qualquer coisa Eu uso o reagrupamento Se o Gladiolus Continua lá em cima Durante Conseguir pensar Bom, Gladiolus veio Durante você conseguir Ter o sangue frio De ficar examinando Não Quem que tá aqui Beleza Aqui só tem um caminho Que é pra cá Mas eu entro no mapa Pra checar Que é o caminho certo É o caminho certo Não tem excesso de cautela aqui Pode ir bem cuidadoso Última coisa que você quer É ter que ir pra aquele andar De novo Enfrentar dois gigantes vermelhos Um já dá trabalho Mas Se eu uso uma tetramancia Depois vai Moendo ele na Arma real Que dá certo Dois De uma vez Começa a complicar Esse vídeo aqui vai ser longo É Hardcore Dreamers Eu fiz alguns vídeos De mais de uma hora Final Fantasy XII Teve um que eu fiz Também Mas era uma coisa Bastante opcional Eu falava Ó Aqui só vai ter Papo Só vai ter conversa Se você quiser Pular isso aqui Você não precisa assistir O resto não Mas aqui não É É o melhor vídeo longo Que eu fiz Porque os Hardcore Dreamers É chato também É muita história E as pessoas Acho que não gostam muito De ficar ouvindo história Principalmente O que eu tive que gravar É inglês Então eu tenho que fazer A tradução simultânea E piora A qualidade da Narração Fazer tradução simultânea Você tem que pensar Em falar em português Falar de uma maneira Direita E Ainda traduzir Coisa que eu tive que fazer No Fantasy XII Também Nessa parte Do vídeo De mais de uma hora Aqui não Aqui é só Batalha Aí facilita Ficar narrando Batalha Ouch Aí Aí está Porque você deve Usar Proteção contra Trovão Nessa batalha Mesmo tendo em vista Enfrentar Gigantes vermelhos E O chefe dessa área Que é o Jaguart Acho que é isso O nome dele Jaguart Talvez Jaguart Que também É uma Tem uma referência literária Aproveitando Eu não tenho nada De muito novo Para comentar Então Vamos lá Pegando da Wikipédia mesmo O Chefe inglês Se chama Jabberwock Em português É o Jaguart Da arte Aparentemente Nada a ver Mas É que Isso aí É um Vou ler aqui Da Wikipédia É um poema Nonsense Que aparece Através do espelho E What Alice Found There Do Lewis Carroll Que fez o Alice no País das Maravilhas É geralmente considerado um dos maiores poemas de nonsense escrito em língua inglesa E na tradução Para português Acho que Augusto de Campos traduziu como Jaguart Deve ter pego a raiz Da referência que o Lewis Carroll fez E trouxe para o português Mas essa é a referência do nome do chefe dessa área Eu gosto dessas referências literárias, mitológicas e tal Eu costumava falar isso durante os vídeos Mas aí quando começa a não ser mais em turnos Começa a ser mais complicado E eu costumava falar mais sobre música, sobre referências No começo da série Aí mais pro final eu acabo deixando pra lá Porque aí a série começa a ficar mais difícil de fazer E Eu começo com mais um entusiasmado as séries Depois diminui um pouco o entusiasmo Junto com a pressa de terminar essa série E começar outra Não porque eu não esteja gostando dessa série Mas porque eu adoro começar séries novas Jogar ou jogos novos Ou jogos que eu já joguei antes mais uma vez Depois de 30, 40 horas Já não é tão novo assim A experiência já não é tão nostálgica Não é tão mais descoberta Essas duas coisas ao mesmo tempo né Eu quero começar uma série nova E já cansou um pouquinho da atual Beleza Ah sim, e o que eu pretendo no futuro É fazer vídeos só sobre essas referências Usando as gameplays que eu gravo aqui Pra ilustrar Mas isso é uma coisa que eu vou fazer Depois que eu terminar todos os Final Fantasy Ou pelo menos Até eu ter Visto todos Os jogos Por exemplo, quando eu for falar de Goblin Se eu já tiver Visto os Goblins do Final Fantasy XIV Aí eu já posso fazer um vídeo sobre o assunto Final Fantasy XIV vai ser O Gargalo Na maioria dos casos Porque vai ser o último que eu vou começar a fazer Mas provavelmente o último que eu vou terminar Vai ser o XI Que tem muito conteúdo Mesmo eu tendo começado a série em 2015 Vai demorar pra terminar De novo Mais um belo motivo pra você Proteger contra trovão Muitas bombas Aqui eu acho que eu vou gastar muita Phoenix Down Quer dizer, muitas não Umas duas No... Na parte anterior de... Custom Mark Eu usei só uma Phoenix Down Se não me engano No Gladiolos Aqui Só nessa batalha Eu vou usar umas Duas ou três Mas eu vou aprender a lição Da próxima vez que eu visitar Custom Mark Eu vou proteger contra trovão Mesmo que isso não ajude muito No chefe Mas também Muito legal que Os tradutores Pro português Pegaram essa Referência aí Eles poderiam muito bem Deixar o nome original Jabberwock Ninguém iria os culpar Por manter o nome No original Mas melhor ainda Quando você consegue É... Traduzir a referência Que ela existe, né? Beleza Agora deixa o pessoal levantar Ah não Não vou usar lixir Deixa o Ignis e o Pronto Assim mesmo Aliás eu não usei Phoenix Down aqui Né? Eu não lembro Ah, acho que vai ter mais Batalha contra Bomba Se muito não me engano Salve engano meu Tudo aqui tá O caminho certo Quer dizer, só um caminho Mas agora Eu acho que É o caminho que você pode errar Quer dizer Tão perto Tem que descer mais É aqui Né? Vamos ver Tem essa porta Esse aqui é o errado Não vá pra cá Se você for pra lá Você vai Se dar muito mal É pra cá Eu acho que agora É só um caminho Que tem Salve engano Posso ter Passado por uma parte Que tinha mais de uma opção Não vi direito Já estamos com 30 minutos Tirando Sei lá Uns 3 minutos Daquela batalha Pra pegar Durandal 27 E tirando a parte inicial 1 minuto e meio Então Dá uns 25 minutos Ainda nem chegamos No chefe O Crash Home É mais fácil Porque você pode Criar um atalho E antes de enfrentar O chefe Você volta Salva E Pra enfrentar o chefe É só você pegar o atalho Eu devia ter usado O Elixir No Ignis E o Prompto Pra eles ajudarem Nessas batalhas Não usa Phoenix Dawn É um desperdício Principalmente neles Gradiolos e Nox Sim Usa Phoenix Dawn Mas Ignis E Prompto Nessa dungeon Específico Deixa pra lá Deixa eles mortos Isso aí vai deixar Eles um pouquinho Defasados De nível Mas Dane-se Não é um problema Isso aí Pouco nível Que vai ficar De defasagem E Personagens Que são mais fracos São Bem úteis Ignis E Prompto Do jeito que eu jogo Talvez Alguém tenha Um estilo de jogo Que Use melhor eles O Ignis é bom Taticamente Pra várias coisas Mas Aqui Aqui não tem tática Aqui é Pancadaria A única tática Que tem É você usar escudo Pra se proteger É bem útil Nessa Área aqui Em específico Espaço curto Os inimigos Ficam bem ao redor De você Você protege Seus aliados Você cura Seus aliados Mesmo sem querer Porque Normalmente Você tem que ficar Procurando Onde os caras Estão Os caras que estão Em perigo Aqui não Aqui Eles estão Sempre juntinhos De você Porque O espaço É curto Vamos lá São mais uns Quinze minutos Só pra chegar No chefe Onde vai usar ele Chega No gladiolos Inclusive Yojimbo Yojimbo é chato E bomba Agora Eu não usei Phoenix Down Antes Mas agora Eu vou usar Agora vai ser O cataclisma Das minhas Phoenix Down Quer dizer Eu estou exagerando Vou usar umas Três Quatro Mas três Quatro Eu considero Pra minha autocrítica É Imperdoável Usar tanta Phoenix Down Não gostaria De ficar Abusando Disso E eu Fiquei em perigo Pela primeira vez Em muito tempo Aí essa batalha É bem mais fácil Se você se protege Contra trovão Você pode usar Acessório Mas você vai querer Usar acessório Pra outras coisas Olha quanta bomba E ainda tem O Jimbo O que eu Fiquei meio chateado Do jogo É que inimigo Não tem Fogo amigo Deles próprios Se bem que Nessa batalha Ajuda não ter Fogo amigo Porque Senão eles ficariam Se curando Um se explode E cura os outros Mas o Jimbo Não está levando Dano Dessas explosões Agora Defende Não faz mais nada Defende Muita gente Querendo te matar Usa técnica Bastante Se explodiu Não tinha ninguém Vulnerável Beleza Não, não, não Defende Defende Isso Ouch Aí ó Morreram os dois Então Duas Phoenix Downs Gastas Ah Não Bugou Gladiolos Assim Aqui eu vou Ficar em desespero Porque eu estou sozinho O Gladiolos está bugando Para usar Phoenix Down Vou trazer de volta Alguém Que Vai morrer Aí o Gladiolos Levantou Mas ele está morto ainda Bugou feio Aqui Trazer outra cara Então né Se o Gladiolos Não vem Vem Então vem Vem Então vem Ignis Não, vem Pronto Aí usa a técnica Mas continua tentando Trazer de volta o Gladiolos Até isso aí parar de bugar Então eu tenho essa desculpa Então eu tenho essa desculpa Eu fui atrapalhado pelo jogo Não foi só culpa minha Que eu tive que gastar tanta Phoenix Down E por que mata instantaneamente? Porque eles são demônios Então eles causam um dano que diminui o seu HP máximo Então Isso aí acaba Podendo matar E se mata Acaba com você Porque diminui todo o seu HP máximo De uma vez só É, o Pronto já morreu de novo Por isso que eu falei Deixa morto Aqui na verdade O que eu devia ter feito Era usar uma Usar magia Contra esses caras Facilitaria as coisas Tá todo mundo juntinho Só não dá pra usar tetramancia Porque pode causar Pode usar trovão 3 Se isso acontecer Vai curar As bombas Tem uma viva ainda Não, uma não Um monte de viva Eu pensei por um instante Que eu podia ter Me livrado de todas Isso Usa elixir Antes que o Gladiolus fique em perigo Uma boa ideia Também é Usar bastante elixir Pra se proteger Contra Morte instantânea Das bombas se explodindo Ok Acabaram Acabaram as bombas Só o Yojimbo Ainda é bastante encrenca Mas só um cara Dá pra Cuidar bem Eu Usei a técnica Deu um pouquinho Deu um pouquinho de atraso Aí o Nox estava morto Aí vamos lá Aqui dá pra ir pro ataque Aparei Beleza Gladiolus está morto E morreu Então essa é a minha Quinta Phoenix Down Uma eu tive que gastar No Prompto Eu não queria Mas tive que fazer isso Foram Uma no Nox Uma no Gladiolus Quando morreram os dois Outra no Gladiolus Ah não Foram quatro Enquanto ele morreu Pela primeira vez Eu não consegui Trazer ele de volta Por causa desse bug Então foram quatro Phoenix Down Mais do que eu gostaria Mas Considerando que eu não Me protejo contra trovão Até vai É eu também tô feliz Mas Se eu não falei o suficiente Eu repito Proteja contra trovão Mesmo se você tiver Com nível elevado Esses caras batem muito forte Essas bombas Ficam se explodindo A não ser que você consiga matar Em uma Campanha ofensiva Esses caras Se protege contra trovão Se você tá forte Então O Jago Dart Não Jago Dart Não vai dar problema Mas as bombas podem Então Independente de como for Proteja contra trovão Vamos lá Estão quase chegando Ou seja Faltam umas quatro Cinco batalhas Isso é Estar quase chegando Mas eu acho que Nenhuma tão complicada Quanto essa aqui Tivemos Cheio de bomba Bombas eu acho que Não vamos ter mais Isso aqui O Jimbo Talvez Essas vezes É o Jimbo sozinho Sim É aqui mesmo Vamos Ufa Tive que gravar Em um dia só Os dois comentários De Custom Mark Tower Mas pelo menos Eu tenho a tranquilidade De ter feito tudo isso Todos os vídeos Pra semana Em um dia só Ou seja Eu vou pra semana Sem Essa pendência Mas ainda Preciso Editar um vídeo De Final Fantasy 11 E um de World of Final Fantasy Pra realmente Passar a semana Tranquilo E por que Isso é importante Eu não estou mais No começo Eu tinha bastante tempo Pra Gravar Final Fantasy XV Mas agora Eu estou sem tempo Durante a semana Então Se ficou pendente Alguma coisa Eu tenho que Gastar tempo Durante a semana Porque O que eu estou fazendo Agora É Os quatro Primeiros dias da semana Segunda, quinta E um dia Eu testo Eu gravo No meu outro save Pra Ter o que eu vou fazer Me familiarizar Com as coisas A serem feitas Aí no segundo dia Eu gravo Aí Terceiro dia Eu testo Quarto eu gravo Se bem que Algumas vezes Eu testava E gravava No mesmo dia Mas porque Era uma coisa Que eu Estava ansioso Pra fazer Eu acabei de fazer Por exemplo As duas dungeons Que eu mencionei Não Uma dungeon Que era curtinha Aí eu Bom Então Eu fiz Eu tenho tempo Então vamos Gravar Eu fiz tudo Em um dia só Mas também Só fiz isso Eu fiz uns Essas duas semanas Primeiras semanas De janeiro Eu fiz uns Oito vídeos Talvez No total Nas duas semanas Quando eu conseguia Fazer bem mais do que sete Por semana Eu posso até confirmar Aqui Em 2017 Não Em 2017 Eu fiz Ah não Em 2017 Eu fiz sete vídeos Apenas Coisa que eu fazia Em uma semana Até mais Quando eu tinha mais tempo Você quer assistir Onde você está indo Ok Vamos lá Então Pode ser que No futuro Não tão breve No médio prazo Ou passe a não mais Ter vídeos diários De Final Fantasy XV Mas aí Teremos vídeos diários Diários não Seguinte São no mínimo Três vídeos De Final Fantasy XV Isso é garantido Aí se porventura Eu só conseguir fazer Cinco Em uma semana Em outros dois dias Eu faço World of Final Fantasy Então Até o final Do Por um bom tempo No mínimo Até Abril Teremos dois vídeos Por dia No canal No mínimo Às vezes vai ter três Porque Vídeos de evento De Brave Axios Ou outros vídeos Extras Que eu posso Virar fazer Aí não vai ter Espaço na agenda Não vai ter nenhuma folga Pra Só dois vídeos Um extra E mais outro vídeo De Final Fantasy Não vai ter Essa folga Então Vai acabar Indo com três Certo Pelo que eu ouvi Ah Estamos quase chegando Na verdade Mas uns Dois minutos Talvez sem batalha Ok Não Acho que vai ter Mais algumas Ah não Acho que nessa parte Aqui já é Sem batalha Acho Não tenho total Certeza Ah Mais uma Então vamos Ereti Que Gal O chefe Vai Dar trabalho Eu acho Que eu não vou Conseguir Fazer uma batalha Tão bonita Tão eficiente Mas aqui Não tem como Eu não sei o que Tivesse gastado Quinze Phoenix Down Eu não ia Regravar isso aqui Fazer toda Essa encrenca Aqui Quase uma hora Gravando Só porque Não ficou tão legal Mas acho que Eu não vou Fazer nenhuma Palhaçada Muito grande Ou seja Podemos ser Palhaçada Mas Não Muito grande Pra descer Eu não lembro Exatamente Como é que Foi a batalha A única Lembrança Que eu tenho As únicas Duas Era Tá acabando Minha comida Precisa Me ir logo E a segunda Depois que eu derrotei ele Ufa Ah Que eu confundi Eu pensei que tinha bugado Eu não tinha visto Que era pra descer Pensei que era Pro lado Pronto Mas a comida Acho que vai dar certo Mas ela não ajuda Muito 80 de ataque Não é grande coisa Item Item Beleza Aí Aqui dava pra aumentar o som Na edição Eu aumento o som Dessa parte aqui Que não tem muito ruído Ambiente Aí Quando formos Pra batalha Que é daqui a pouquinho Aí vai começar A ficar mais barulhento Aí eu diminuo o som De novo A batalha vai durar 5 minutos e meio Mais ou menos Então será que tem um pouquinho De preparação E você subir o elevador Tudo mais Então 5 minutos Talvez Aí vamos de tetramancia O chefe é apelão Então vamos apelar Contra ele também Aí vamos lá O Jaguar Dart Ele é vulnerável A lança E A gelo Resistente a fogo Mas não absorve fogo Então Beleza Pegar o elevador O preço meu Deu uma bugada No pronto E apareceu Descendo O elevador Eu vi agora Não sei se estou enxergando Coisas Foi Ele está lá embaixo O próbito Ok Eu Não sei se vocês repararam Eu já usei A magia logo de cara Tetramancia Ouch É Essa batalha Vai ser complicada Eu já fiquei em perigo E a batalha mal começou Tem alguém Petrificado Ignis Vou proteger Contra a petrificação Trocar de arma Lâmina do místico Tem um efeito Engraçado A Translocação Parece o darkness Parece o darkness Do sessio Esse efeito Não sei se era Essa intenção Ele coloca a espada Apontando pra frente Aí saem alguns Umas bolas De energia E você ainda Se transloca Pro inimigo Ouch Nível 58 Eu estou no 42 E sem Comida pelona Com uma comida Bem mais ou menos E eu estaria Ainda pior Se eu tivesse Protegido Contra trovão Eu não daria Nem aquele bônus De ataque Por menor que seja Esse bônus Fortalecimento Ataque do assassino Vire bem aqui Agnes Fortalecimento Petrificou Eu tenho O acessório Pra proteger Contra isso Mas Petrificação É a menor Das minhas Preocupações Eu tenho Bastante Agulho Eu juro Aqui eu fui Pro Ataque total Usei Arma real Com HP Baixo Não foi Uma ideia Muito Brilhante E aqui Eu não sei Se eu vou usar A tática De deixar pronto E Ignis Mortos Mas eles vão ficar Frequentemente Em perigo Porque é difícil Essa batalha Acho que não Porque eu até Fui salvar o cara Aí é uma boa ideia Usar a translocação Ofensiva Depois Técnica Aí você e o Gladiolos Ficam Vulneráveis Ouch Esse ataque Dele Causa Bastante dano Agora Tá tudo Petrificado É impressão Minha Ah Agora É uma ótima Ideia Pra usar Magia Mas eu Não vou Fazer isso Mas devia Aproveitar Que tava Todo mundo Com HP Tão baixo Quer dizer Tava tudo Petrificado Usou uma magia Que não Pega Nils Ela dizia aí Magia Eu não vou Usar Ah Eu sei agora Nossa Várias 9999 De dano Maravilha Ajudaria Eu vou usar A Daga do assassino Ou com Nox Ou com O Ignis Pra envenenar Acho que ele é Vulnerável Isso Deixa eu até Ver na ficha Sim Vulnerável Veneno Veneno Não é uma coisa Tão perigosa É útil Mas nada Que desequilibre O jogo A seu favor Eu fui Petrificado Fui petrificado Cura isso aí Primeiro Antes de usar Poção Olha Eu não tenho Tantas agulhas De ouro Aí Aqui Resolvi Usar o regrupamento E vamos lá Aí eu não preciso Curar o Gladiolus E o Nox Beleza Mais uma magia Pra 40 mil De dano Mais ou menos Opa Destroci alguma coisa dele Mas ele me matou Elixir Usa Elixir Seria uma boa ideia Usa Elixir O HP máximo O HP máximo Tá baixo Mas olha Eu usei Phoenix Down Aqui Não sei se eu usei Bom o cara Tá envenenado Por causa daquela Técnica do É... Ignis Que envenena Os caras que eu Bati bastante Pronto Morreu Seu deu trabalho Mas Salvo engano Eu usei um Phoenix Down Se usei Foram poucas Aí Recompensa Lâmina Do Suzerano Que estava perdida Na tumba Que visitamos Dois vídeos atrás E aqui está ela Maravilha Com isso são Sete armas reais Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que sete né Bom vai aparecer aqui As armas reais Que eu tenho Que eu vou Mostrá-las 56 mil de experiência Nada mal Isso é isso O que é, Biggie? Eu comecei Com uma nova Recipe Hum, não posso Esperar para prová-la Beleza Ufa Pega o elevador Acho que eu vou Mostrá As armas reais Que eu tenho Ah, vou sim Agora É, acho que são sete São bastante Um Quatro, sete Armas reais De um total De um total De treze Tem mais Algumas Que vamos pegar Ao longo Da história Opcional Eu peguei mais Alguma Opcional Peguei uma Peguei uma E uma dungeon Opcional Aí outra dungeon Opcional Acho que não tem Arma real Não, não tem De história Acho que eu vou Pegar mais uma Então agora Que eu gravo Comentário Devo ter umas nove Beleza Voltamos Pro Pra cá Vamos Isso Retornar Entrada Pra não ter Nenhum problema Bom, então é isso aqui Custom Mark Tower Uma viagem Tanto Eu vou voltar Pro acampamento Mas nem precisaria E salvar o jogo A última coisa Que eu quero É ter algum problema Aqui Cabal Sei lá E eu perder Esse progresso Eu vou salvar Depois Mas enfim Essa aqui Foi a Custom Mark Tower Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Uma